Jesse Lovers! Não pode! Celular, Jéssica! Que isso, gente! Não é para! Derrumba o avião! Só um minutinho, tá no modo avião, tranquilo. Vou filmar agora e depois eu posto. Gente, eu tô aqui com o Michael, ó, na fila do banheiro, que a gente vai trançar agora. Gente, ó, numa boa. Se eu fosse você, eu não trançava aqui agora, não. Porra, Regineu! Sério mesmo, gente. Quando eu fico nervoso, meu intestino dá uma descolada do Chernobyl aqui. Ei! Puta! Sai, Regineu, vamos lá. Porra, não tem como! Caraca, a Regineu morreu aqui! Eu avisei, eu avisei. Pô, comeu o quê? Urubu, gente? Camissa? Máscara de oxigênio aqui? O que vocês estão vendo, gente? Mostrando a dentadura? Nossa! Ai, depois tem que respeitar os idosos. Ai! Calma. Ai, eu quero trançar. Eu estou se beijando, ó. E a gente aqui. Ai, que bom se beijar todo mundo. Não, eu quero trançar. Eu não quero beijar. Quero trançar. E voltar. Aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.